Quem é a outra que fica no quarto? Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui com uma lenda do futebol brasileiro e mundial. Primeiramente eu vou apresentar o meu colega, meu amigo aqui, jornalista Maurício Sabará. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Estamos aqui com o senhor Luiz Moraes, mais conhecido no mundo do futebol como Cabeção. Um gigante na história do futebol do Corinthians e do Brasil. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. Satisfação em recebê-los e estou à disposição de alguma pergunta que eu possa responder. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória no futebol, né? E eu estou aqui com o Maurício, que é um historiador, grande jornalista, conhece tudo de Corinthians. Ô, senhor Luiz, a sua carreira profissional no Corinthians começou quando? E o senhor ficou até quando? A gente sabe que o senhor deu uma saída, depois retornou. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Eu comecei em 1938, na categoria infantil do Corinthians. Essa categoria foi subindo, juvenil, antigamente não tinha o sub-20 e o extra, teve o extra até cheguei no ponto final do aspirante. Aspirante. Na época tinha, o aspirante disputava todo o campeonato com o profissional. Eu fui campeão três anos no aspirante, aí subi para o profissional, substituindo o famoso goleiro do Corinthians, o Binho, o Setembrino da Costa Alves. Até hoje eu não esqueço o nome dele. Eu substituí, ele parou e eu entrei como goleiro do profissional. Aí o senhor jogou no Corinthians até quando? Eu joguei até 1954, porque houve um mal entendido do treinador e eu tive de sair. Eu tive de sair. Depois de 1954? 1954. Eu joguei o começo de 1954, os sete partidos de 1954. Ah, então é campeão também. Eu era goleiro do Corinthians na época, o menos vazado do campeonato e o treinador se esvou de me tirar num jogo sem... Sem mais, sem menos. Sem nada que pudesse me abonar, ele colocou o Gilmar na época, era o Gilmar, ele colocou o Gilmar. E eu achei que eu não devia mais ficar no Corinthians, por causa do treinador. Aí eu fui embora. Aí eu fui embora. Fui embora, fui pro Bambu. Fui jogar no Bambu. Voltei do Bambu, fui jogar na Portuguesas. Eles me venderam, o Corinthians me vendeu pra Portuguesas de Esportes em 1955. Joguei três anos na Portuguesas de Esportes, saí, o Corinthians retornou comprar o meu passe. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Pagou, vendeu por 500 e pagou 800. Na época, 800... E o senhor foi campeão no Corinthians até antes de sair? Quais anos? 51, 52, 53 e 54. Certo. Até sair no quarto centenário. 51, 52 e 54. 53 não foi, 53 ganhou o São Paulo. E na Portuguesa pelo Rio São Paulo o senhor foi campeão? É, a Portuguesa foi campeão, 55 campeão da Copa. Rio Rio São Paulo foi um time muito bom. Muito bom da Portuguesa. Foi até interessante comentário dos títulos do Cabeção, né? Falamos do Campo da Copa de 51, 52, né? O Cabeção já estava presente também no torneio Rio São Paulo de 50, como reserva do BIM, como ele bem disse, né? Foi o goleiro do título do Ivo São Paulo de 53. Ele foi o goleiro do primeiro título internacional do Corinthians, que foi a pequena Taça do Mundo também no ano de 50. Venezuela, né? É, o Corinthians de Caracas. Ah, Venezuela. O Corinthians podia pletear como Mundial também. Quem sabe, né? Quantas coisas que falam. Quais os times que eram? Roma, Barcelona e a seleção. Barcelona e a seleção local. Seleção local, né? Local. Da Venezuela. Inclusive, nessa campanha, o Corinthians era para ser um turno só. Foi dois. O Corinthians venceu todos os jogos, né? Venceu o Barcelona, a Roma e a seleção local. Aí inventaram o segundo turno. O Corinthians também venceu. E venceu de novo. O Corinthians era campeão por antecipação. E esse era o goleiro do time campeão da Pequena Taça do Mundo. E que também foi goleiro do bicampeão do São Paulo em 54. Jogou a decisão com o Palmeiras. Inclusive, cabeção. Você vai lembrar bem que defendeu um pênalti do Rodrigues, né? Rodrigues. Com a fisqueira do Palmeiras. É. A decisão foi... Tava quatro um a um. Exatamente. Aí foi o pênalti. E seleção brasileira, cabeção? Eu fui diversas vezes convocado. Quando era o treinador, José Procopos. José Moreira. José Moreira. José Moreira. O irmão do Aimoré, né? Ele me convocou para... Lançou no Chile disputar o Sul-Americano. Não joguei, mas fiz parte. Era o Castillo, que era titular do Fluminense. Depois houve uma expulsão para a Europa. Eu fui convocado outra vez. Então eu fui umas cinco, seis vezes convocado. Mas não joguei assim. Não foi efetivado. Certo. E era componente da seleção. Era componente. Fazia parte do grupo. Fazia parte do grupo. E por opção do treinador, né? Não tinha problema. E jogou a Copa do Mundo, né? Ele me formou na Copa do Mundo de 54. Na Suíça, né? Na Suíça. Na Suíça. Onde foi campeão em curso. Eu tinha de me apresentar. Não me apresentei porque eu tinha estourado o joelho e o tornozelo. De lá para cá, aí eles se forçaram. Ficou de lado. O Zé. 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 Eu parei. A seleção para mim. Eles me pararam. Por causa de uma contusão. Por causa de uma contusão no tornozelo. Que até hoje. Até hoje. Até hoje. Dói. Dói. Dói a não convocação ou tornozeiro? É mais o tornozeiro porque aí o resto passou. Acontece que esse tornozeiro não tem jeito. Com três ligamentos quebrados. Até o Joaquim Grava. O último que eu passei por ele. Ele falou para mim. Você vai conviver. Com essa doença. Com esse tornozeiro. A vida toda. A vida toda. Não tem. Ninguém vai ter porra. Inclusive o joelho. O joelho também tem atrozes total. Mas o senhor como goleiro que usava as mãos. A pior contusão foi do tornozeiro. Não. É. Foi do tornozeiro e o joelho estourou o ministro. O ministro. É o ministro. Há muitos anos. Em 60. Estourou o ministro. Tive o operar o ministro. Mas. Hoje está com a atroze total. Total. Pois é o Maurício. É interessante fazer um comentário. Até voltando um pouco no tempo. O cabeção tem uma história muito interessante. De quem ele aprendeu a ser esse grande goleiro que ele foi. Uma história com um arqueiro muito consagrado chamado Jurandir. Que na ocasião estava no Corinthians. O que ele ensinou como é que o cabeção tinha que se posicionar. Posicionamento. O cabeção pode explicar bem essa história. De fato. É. O Jurandir veio. O Jurandir veio. O Jurandir veio para o Polites. No fim de carreira. É. Depois de ele passar pelo Flamengo. Passar pela Argentina. Que ele foi considerado na Argentina. Que na época a Argentina era a famosa goleira. Ele jogou lá. Ele foi considerado o melhor goleiro do campeonato da Argentina. E ele veio para o Flamengo. E do Flamengo ele veio para o Polites. É. E o Alvarado que esse. Ele tinha uma autoescola. Jurandir tinha uma autoescola no Brás. No mercado ali. E eu fui lá. Ele me tirou a carta de motorista. Em 1951. Além de te ajudar. É. Ele foi um grande amigo. É. Como ele tinha autoescola. Eu fui lá com ele. Mas cabeção. Como é aquela questão que você fala. De como tinha que se posicionar no gol. Parece que dizia que correram em pé. É. Ele fala. Ele fala. É. Quando ele veio para o Política. Sim. Eu estava subindo. Sim. Do juvenil. Do aspirante para o profissional. E eu ficava. Vendo ele bater bola. E tal. E com ele eu aprendi. Ele falava para mim. Olha. O roleiro de pé. Vale por dois. O roleiro de estado. Tá muito. E de fato. Eu ficava só. Eu. Eu geralmente. Na minha carreira. Eu não era de fazer muito espetáculo. Sim. Voar para cá. Era bem colocado né. É. Tinha uma noção. De colocação. Porque eu aprendi. O Jurandir. Infelizmente. Ele morreu também com ele. É. O Maurício. É. Tem uma comentação desse. Que o estilo de jogo do cabeção. Era bem diferente do que o Jumar né. Que o Jumar já era voador. Sabe. É. O posicionamento do goleiro tem muita influência né. Sim. E eu queria falar para o senhor. A gente volta no segundo bloco. E a gente vai. Tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta.